Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim dar truques de edição para iniciantes. Muitas pessoas me perguntam como começar a editar vídeos. Muitas pessoas, inclusive, não começam o canal no YouTube porque não sabem editar vídeos e esse é o maior medo, né? Como editar esses vídeos? E, bom, muitas pessoas às vezes me perguntam o que fazer, como começar e por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Mas antes de começar, eu preciso explicar para vocês que eu não gosto de usar aplicativos do celular para edição de vídeo. É uma coisa minha, talvez seja maneira, sei lá, talvez seja chatice, talvez seja, mas eu só edito pelo computador, inclusive vídeos que eu posto no Instagram. Por que eu não gosto de editores do celular? Não sei dizer, mas eu prefiro mil vezes editar no computador. Claro, se é necessário, a gente faz também, mas eu não curto, gente. Primeiro porque, assim, a maioria dos editores de vídeo tem marca da água, então já começa complicando por aí, né? E, enfim, eu não gosto de editar pelo celular, eu prefiro mil vezes editar pelo computador e é isso. O editor que eu uso? Bom, meus amores, a primeira dica é, ache um editor que você consiga mexer, porque tem muitos editores que são mega profissionais, que você consegue fazer milagre praticamente, mas não adianta se você não se identificar com aquele editor, se você não vai conseguir mexer, se vai demorar muito para você aprender, entendeu? Então, assim, comece procurando um editor que você consiga mexer com facilidade. O editor que eu utilizo é o Filmora, ele tem sim aplicativo para celular também, então eu vou, eu prometo para vocês que se vocês gostarem desse vídeo, eu vou dar uma pesquisada no aplicativo do celular, talvez eu quebre esse meu preconceito com o aplicativo do celular, né, de edição de vídeo, mas então, se vocês quiserem, eu pesquiso, eu tento editar, enfim, daí eu venho contar para vocês. Mas, a princípio, eu uso ele no computador, ele é um programa pago e ele é maravilhoso, gente. Eu vou mostrar para vocês a interface, para vocês entenderem que ele é bem mastigadinho, sabe? Tem tudo ali de forma muito prática. Então, se você quiser ver um pouquinho mais desse editor, é só continuar assistindo esse vídeo. Essa é a interface do editor Filmora, e vocês vão perceber que é tudo realmente muito mastigadinho, pois é tudo em partes e é muito fácil de mexer. Nessa região aqui, eu coloco os meus vídeos que eu vou querer editar. Aqui temos as músicas, temos também a parte de textos, que é bem prontinha, ele tem várias opções, é só escolher qual você se identifica. Tem a parte de transições, que são muitas opções. Temos também a parte de filtros, que tem muitos filtros legais, que você pode usar para complementar os seus vídeos e deixar eles bem profissionais. Tem também a parte de sobreposições, que, por exemplo, você pode escolher alguma sobreposição e deixar o seu vídeo com uma cara de mais antigo. Você também pode fazer edições muito legais. Tem também a parte de elementos, que você pode usar para os seus vídeos e deixar eles mais completos. E tem também a parte de tela dividida. Ou seja, são muitas opções. Eu vou pegar aqui uma partezinha que eu sempre utilizo, que é essa parte da TV em pane, né? E só para vocês verem, eu jogo aqui na parte de baixo e ali eu consigo dividir, consigo colocar mudo e consigo ir complementando, usando as transições, enfim. Esse foi o editor que eu mais me identifiquei e achei mais fácil de mexer. O segundo truque, meus amores, é crie uma identidade, crie algo que seja a sua cara. Não fique mudando de edição. Claro, no começo é normal, porque a gente ainda não sabe mexer muito bem, daí a gente vai fazendo coisas diferentes para ver o que a gente gosta mais. Eu sei, mas o ideal é você criar uma identidade de edição, porque daí é mais prático para você. Por exemplo, eu já tenho uma identidade, então assim, eu só chego, é muito mais rápido para mim editar, porque eu não preciso ficar pensando, ai, agora como é que eu vou começar esse vídeo, como é que eu vou fazer, não preciso nada disso. Está pronta a minha identidade, eu só jogo lá e edito o que precisa editar, entendeu? Então é muito mais fácil se você criar uma identidade de edição, uma abertura que seja a sua cara, finalizar de algum jeito, enfim, gente, crie uma identidade. Eu acho que é muito mais prático de editar. Terceira dica muito importante, não encha de efeitos. No começo eu sei, é normal, a gente quer colocar tudo que é efeito. Eu era assim, gente, eu enchia de efeito, só que assim, quando você olha, o negócio não fica profissional, entendeu? Então não carrega, menos é mais. Sim, você precisa colocar alguns efeitos de transição e tudo mais para dar aquela carinha, não ficar aquele corte, porque a gente não faz um vídeo direto, né? A gente erra nos vídeos, então assim, a gente tem que editar. Então assim, é claro, você pode usar alguns efeitos, mas não exagere, porque senão fica feio, não fica profissional, entendeu? E uma vez eu tentei utilizar memes nos meus vídeos. Eu fui esculachada, meu povo! Ninguém gostou dos memes, então não fica enchendo de coisa demais que não é legal. Dica de amiga, gente. Sobre as músicas, muitas pessoas não sabem como funciona o negócio de direitos autorais. Assim, atualmente eu pego as minhas músicas no Epidemic Sounds, que é um programa pago. Eu pago por dólares, não sei dizer quanto é exatamente, mas dá 60, 70 reais por mês. Por mês, gente. Então assim, é um programa pago. Se você está começando, não vá me pagar um programa de 60 reais por mês, né? Então assim, no próprio YouTube tem uma biblioteca que tem músicas legais, sim, que dá para usar e eu vou mostrar para vocês. Então vem comigo! Para entrar na biblioteca de áudio, você precisa acessar Estúdio de Criação, Criar e Biblioteca de Áudio. Ali você consegue encontrar várias músicas e efeitos sonoros. Na parte das músicas, você consegue selecionar por gênero, humor e são muitas opções que eu acho que são bem legais para atender a sua necessidade de músicas sem você se prejudicar com direitos autorais. E a quinta e última dica de hoje, meus amores, é muito básica. Depois que vocês encontrarem um editor que seja a cara de vocês, sempre pesquisem novidades de edição desse editor. Vai lá no YouTube, digita o nome do editor, por exemplo, eu uso o Filmora e assiste os vídeos. Às vezes você vai descobrir coisas que você nem imaginava que esse teu programa fazia, sabe? Então é muito legal você sempre pesquisar novidades, sempre estar por dentro, porque às vezes você pode dar um up nas suas edições assistindo a vídeos do YouTube. O YouTube é a vida, né, gente? E é isso, meus amores. Essas são as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Espero muito que eu tenha ajudado, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, prometo trazer mais dicas de edição, prometo trazer coisas bem legais, até relacionadas ao meu próprio editor, que é o Filmora. E é isso, meus amores. Um super beijo a todos e todas. Não esqueça de me conhecer melhor nas minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Tchauzinho!